Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz da MPP. Quadro esse aqui do nosso canal. Toda segunda e quarta tem uma questão, na terça e na quinta tem a correção. E o quiz de hoje eu quero ver se tu acertou o Teorema do Azarado. Se você for procurar por aí, vai ver princípio da Casa dos Pombos. É que aqui no MPP nós chamamos de Teorema do Azarado. Então vamos lá, vamos ver a correção disso. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu sei que eu estou diante de uma questão desse assunto? Aí a gente usa o método dos cinquenta. Vamos lá? Método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Isso é a primeira técnica do nosso método. Em uma urna há três bolas brancas, quatro amarelas, cinco vermelhas e seis pretas. São retiradas ao acaso dessa urna N bolas. Se há certeza de que entre as bolas retiradas há pelo menos uma bola amarela ou uma bola preta, o menor valor possível de N é, ó, médodo dos cinquenta. Sublinharia. Como é que eu sei que é uma questão de Teorema do Azarado ou princípio da Casa dos Pombos? Sempre ele vai pedir o menor número para acontecer alguma coisa, tá? O menor valor possível para ter certeza de alguma coisa. Nesse caso, ele quer saber o menor valor possível de N para ter pelo menos uma amarela ou uma preta. Show de bola? Então está aqui, ó. Esse é o Azarado. Show de bola? Teorema do Azarado. Aí, interpretei. Cara, beleza, Renato. Interpretei agora. Como é que eu faço para resolver? Aí entra em ação a nossa segunda técnica, a técnica R. Estudar, revisar, exercitar, onde a gente ensina o macete. Qual é a técnica R? A técnica R diz o quê? Pensar na pior hipótese, pior coisa. Como assim pensar na pior coisa? Sabendo disso, a gente vai resolver. Nós temos aqui, ó, brancas, brancas, brancas. Opa, entrou aqui, sai para lá. Sai para lá. Já vamos, ó. Ó, brancas. Como é que vai ser aqui as brancas? Ó, vamos lá. Deixa eu avisar aqui que aconteceu. Alô, acontece isso. Ó, brancas. Quantas brancas eu tenho? Três. Quantas amarelas eu tenho? Eu tenho quatro amarelas. Quantas vermelhas eu tenho? Eu tenho cinco vermelhas, correto? E eu tenho quantas pretas? Eu tenho seis pretas. Show de bola? Tenho seis pretas. Galera, eu quero ter certeza de quê? De que tenha pelo menos uma amarela ou uma preta. Cara, qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? A pior coisa que pode acontecer é eu meter a mão, vir todas as brancas e vir todas as vermelhas. Porque assim eu não tenho certeza que vai ter pelo menos uma amarela ou uma preta, correto? Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu meter a mão, vir todas as brancas e meter a mão de novo, vir todas as vermelhas. Então, vai ficar três das brancas mais cinco. Vou pegar três mais cinco, correto? Porque são três brancas, tirar todas as brancas e tirar todas as vermelhas. Três mais cinco. A partir da próxima, com certeza vai ter uma amarela ou uma preta, porque só sobraram elas, né? Então, eu faço isso e somo um. Acabou. Essa é a resposta. Três mais cinco, oito mais um, nove. Maravilha. Era só isso, Renato? Era só isso. Nove, marca o V da vitória, letra B. De novo, ó. Sempre pensa na pior coisa que pode acontecer. Cara, tu vai meter a mão lá na... Vai retirar a bola. Cara, tu vai meter a mão... Tu quer ter certeza que vai ter pelo menos uma amarela ou uma preta. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não sair amarela nem preta. Porque aí tu vai continuar atirando. É assim que tu tem que pensar nessas questões. Por isso que a gente chama de teorema do azarado, da falta de sorte, né? Então, tu meteu a mão. Tu vai tirar todas as brancas, todas as vermelhas. A partir daí, qualquer uma que você tirar, ou é amarela ou é preta. Então, tu soma um. A partir da próxima, mais uma. Nove, qual gabarito, letra B. Muito legal, né? Eu adoro esse tipo de questão. E eu ensino passo a passo no nosso curso Matemática para Passar Turbinada 2.0. E atendendo a pedidos, nós vamos fazer a Black Friday, Black Friday antecipada, tá? Black Friday antecipada do curso Matemática para Passar Turbinada 2.0. Só dele, tá? Só dele. Do curso Matemática para Passar Turbinada 2.0. Esse curso, pessoal, é um curso que te prepara para todos os concursos que tenham Matemática, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira. Nós fechamos as matrículas do curso TRIA de MPP, que é o curso mais completo do Brasil na área de exatas, semana passada. E muita gente queria entrar, mas por diversos motivos não conseguiu aproveitar. E muitos queriam um curso mais acessível que preparasse também para vários concursos. Então, nisso, nós resolvemos fazer a Black Friday antecipada do curso Matemática para Passar Turbinada 2.0. Vai ser exclusivo para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp. Então, se você quer participar do grupo VIP do WhatsApp, envia a mensagem agora. Quero Turbinada. Aqui embaixo, que a equipe vai entrar em contato com você e vai enviar o link para você não perder. Vai ser na próxima quinta-feira. Apenas das 10 da manhã às 10 da noite. Depois, acabou. Vai ser um mega desconto para você não ter desculpa de que não vai estudar porque tem que comprar vários cursos. Um concurso cai matemática, outro raciocínio lógico. Ali acaba a tua desculpa, beleza? Então, envia a mensagem. Eu quero aí que a equipe vai entrar em contato com você e vai mandar o link. Vai te promover para o grupo VIP. Show de bola? Galera, estou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta com mais um Quiz App. Espero ter te ajudado. Um grande beijo. Te vejo nas aulas do curso Turbinada 2.0. Um abraço. Até lá.